Meus caros, vocês estavam aqui comigo quando chegou essa notícia bombástica aqui de Internacional, por isso a gente está correndo para trazer mais informações para vocês e eu já agradeço a participação de vocês. Mas a notícia é que o chefe do grupo Wagner de Mercenários, Yevgeny Prigozhin, está na lista de passageiros de um avião que caiu hoje na Rússia, todos a bordo morreram. A morte de Yevgeny Prigozhin ainda não foi confirmada pelas autoridades russas. As primeiras informações apontam que o nome dele consta na lista de passageiros de um jato Embraer Legacy, que ia de Moscou a São Petersburgo. A queda teria acontecido ao norte da capital russa 30 minutos após a decolagem. Dez pessoas estavam a bordo, incluindo três tripulantes. A aeronave pegou fogo após se chocar contra o solo, você consegue imagens agora. Quatro corpos já teriam sido recuperados, o caso é investigado. Para te lembrar um pouquinho, em junho, Prigozhin ganhou fama internacional ao liderar um motim contra a Rússia em meio à guerra da Ucrânia. Ele é dono do grupo Wagner, que atua com mercenários em conflitos em várias partes do mundo, principalmente na África. Se indispôs com o presidente russo, depois de ser um aliado histórico, Vladimir Putin. E é claro que essa notícia tem repercussão internacional. A gente vai agora com a CNN internacional, com a tradução da Denise Bobadilha. A participação do Kremlin nesses assassinatos. Então, nós estamos agora vendo imagens do acidente aéreo, do qual aparentemente ninguém sobreviveu, e que os corpos já... Parece que são sete passageiros, dez pessoas, sete passageiros, três membros da tripulação. O que o senhor... Ao ouvir esse desenvolvimento, o que o senhor acha que pode estar acontecendo, General Wesley Clark? Bom, é difícil de acreditar que isso não tenha acontecido antes. Nós conhecemos essa metodologia. Então, tudo o que aconteceu depois daquela tentativa de golpe, parecia que algo assim aconteceria. Talvez digam que há uma falha mecânica, alguma coisa assim, mas é tudo muito estranho. E, Brianna, aqueles que estão especulando que Prigozin estava contra Putin, que era só uma fraude, era só algo para mexer ali politicamente, talvez fosse uma jogada dupla de Putin, na verdade. Ele se aliou ao Prigozin em seguida e depois mudou de posição. Então, nós temos também a situação de Belarus, com o ditador Lukashenko dizendo que daria abrigo às forças do Grupo Wagner, ao próprio Prigozin. E hoje temos, então, esse acidente, matando Prigozin. Então, é uma operação de inteligência muito grande à frente que eles terão. E ao vermos isso... Bom, eu falei com autoridades americanas, depois dessa tentativa de golpe que falhou na Rússia, eles disseram que Putin poderia ficar ainda mais forte.